A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo dia no mesmo horário, a polícia passa no meu portão Mas eu vou deixar que vem claro, que não é com aparência que se julga não Vou fugir meu prontuário, que você vai ver que eu não sou ladrão Eu moro em Ribeirão das Trevas, e o crime aqui é sempre boladão Sei que muitos são culpados, por isso autoridade preste atenção Eu só ando do lado certo, e a vida do crime não é mole não Graças a Deus eu não tenho passagem, por isso seu soldado me libera então Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que do Seresco e do Gamileira, é muito triste aquela condição Não, 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 não vou entrar nesse tal de camburão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Não, 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 não vou entrar nesse tal de camburão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Todo dia no mesmo horário, a polícia passa no meu portão Mas eu vou deixar aqui bem claro, que não é tua parença que se julga não Por favor fugir meu prontuário, que você vai ver que eu não sou ladrão Eu moro em Ribeirão das Trevas, e o crime aqui é sempre boladão Eu sei que muitos são culpados, por isso autoridade preste atenção Eu só ando do lado certo, e a vida do crime não é mole não Seu sardadeus eu não tenho passagem, por isso seu soldado me libera então Vem que vem, vem que vem Reside o Sarese do Gamileira, é muito triste aquela condição Não, 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 não Eu não vou entrar nesse tal de camurão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Não, 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 não vou entrar nesse tal de camurão Abuso de autoridade, eu sou trabalhador e não concordo não Colícia, mão na cabeça, poste aí, poste aí, vai Obrigado.